A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 5.414, barra 2018. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado coronel Henrique. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de lazeres forte e juventude. O deputado que esse sobrescreve requer a vossa senhora nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o PL 367, barra 2019, que trata da estrutura orgânica do Poder Executivo, no que tange à vinculação da Subsecretaria de Esportes à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Diferindo da proposta da reforma administrativa que prevê a vinculação do esporte à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Em votação. Para encaminhamento, senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, senhor vice-presidente, acredito que é um momento bastante pertinente logo na abertura dos trabalhos da comissão. E aí, deputado Mário Henrique Caixa, eu já tive a oportunidade de tratar desse assunto anteriormente com o presidente. Eu me debrucei sobre a análise da proposta da reforma do Executivo e identifiquei alguns pontos que eu considero muito relevantes, especialmente aqueles relativos ao esporte, que na fusão de secretarias, o esporte ficou alocado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tive a oportunidade de estar presente, já com algumas pessoas do Executivo, discutindo essas pautas, e achei por bem realizar essa proposta de audiência pública, e já fiz uma proposta de emenda no sentido de que a Subsecretaria de Esportes, que hoje se encontra dentro do desenvolvimento social, seja alocada junto com a cultura e com o turismo. Que eu considero temas mais pertinentes e que possuem características indissociáveis entre as três. A cultura, o esporte e o turismo. Numa vertente especial que o esporte em Minas Gerais tem uma complexidade grande. Nós somos um celeiro de atletas, nós temos clubes, nós temos federações que possuem competências e que deveriam ser mais apoiadas na formação dos seus atletas. E além de um sem número de outras oportunidades de esporte, não só esporte de alto desempenho, mas os nossos esportes radicais, os nossos esportes urbanos, toda uma complexidade que, ao tratar esse tema dentro de uma nova perspectiva de reforma administrativa, eu acredito que o esporte será mais valorizado e com mais visibilidade e apoio se ele caminhar junto com a cultura e com o turismo. Principalmente considerando que a grande maioria dos nossos eventos esportivos são eventos turísticos também. Considerando, inclusive, que o ministro do Turismo hoje é mineiro, inclusive da bancada do PSL, e poderia ser mais um instrumento de fomento ao esporte no nosso Estado. Então, por esse motivo, e já com apoio de diversas federações, que eu já tive a oportunidade de conversar, eu proponho essa audiência pública para que essa temática seja discutida e para que, a partir daí, essa comissão possa apresentar um fundamento para que o Executivo aceite essa nossa proposta de emenda na reforma administrativa. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Aprovado o requerimento. Apoio. Apoio. Obrigado.